Fala aí, amores! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Bom, gente, no vídeo de hoje eu decidi organizar de novo, reorganizar no caso, o meu celular assim do zero, mudar totalmente. Porque pra quem não sabe, né, não viu o outro vídeo que eu arrumei ele, ele tava naquela decoração do iOS 14, todo bonitinho, por cor. Só que isso tava me incomodando bastante já, eu já me saturei. Porque é muito difícil você ter que ficar indo lá numa cor pra achar um aplicativo, ter que, tipo, rodar não sei quantas páginas pra achar um, aí às vezes você quer ir pro outro. Enfim, eu já não estava gostando mais, já não tava mais, assim, do meu agrado. E aí eu decidi voltar pras pastas, porque eu acho mais fácil, tipo, assim, tudo numa página só. Só que ainda assim vai ter um pouquinho de decoração, vocês vão ver como que eu vou fazer. E eu acho que vai ser bem mais prático, bem mais legal também. E aí, como vocês gostam desse tipo de vídeo, eu decidi trazer pra vocês. E queria também falar uma coisa, me desculpem pelo cenário, tá assim, todo branco. Porque pra quem não viu o vídeo anterior ou não me segue no Instagram, não sabe que eu estou mudando o meu quarto. Ou chegou aqui agora também, né, pode ter esse... esse porém. Mas enfim, então eu estou mudando o meu quarto e ele ainda não está decorado. Então todas as paredes estão praticamente brancas, sem nenhuma decoração. Porque eu estou fazendo aos poucos, então esse vai ser um cenário improvisado. Enquanto isso, sem nada, né, no caso, que eu não tenho cenário. Mas enfim, eu espero que vocês não se importem. Então se você já gostou do tema do vídeo, deixa muito like, porque isso me ajuda bastante mesmo. Eu vejo se vocês realmente gostam pra trazer mais vezes. Se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho, porque estamos com a meta de bater 5 mil e aí você também não perde nenhum vídeo quando sair. E me sigam nas minhas redes sociais, como está passando aqui na tela. E também vai estar na descrição, pra quem quiser saber. Então é isso, bora lá começar. Bom, gente, o meu celular, então, está organizado dessa maneira, pra quem não viu o outro vídeo, né, ó. Assim, por cor. E realmente é uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, se eu quero um... se eu estou aqui e aí eu preciso de um aplicativo que está lá no azul, eu tenho que ficar mudando, então isso está me incomodando bastante. Além de que eu também baixei novos aplicativos e aí eu quero mudar, eu já me enjoei. Então eu vou começar primeiro excluindo todos esses Widsmith, não sei direito como pronuncia. Então eu vou excluir todos pra ficar mais fácil, eu acho, que aí vai vindo pra cá os outros aplicativos e aí fica mais prático pra mim, então eu vou excluir todos. Já terminei de excluir tudo, ó, como vocês puderam ver. Ainda assim os aplicativos estão meio que separados, mas eu vou começar a juntar eles em pastas. Essa parte aqui eu vou deixar normal, depois eu só vou colocar uma decoraçãozinha, que aí no final eu mostro pra vocês. Porém, eu vou começar, então, colocando nas pastas. A primeira pasta que eu vou fazer vai ser de rede social, então aqui já temos o Twitter, e aí eu vou colocar aqui junto com o Facebook, que eu nem uso muito, o Telegram também vou pôr aqui. Deixa eu ver qual mais tem, Snapchat também vou pôr aqui. O WhatsApp, gente, eu vou deixar fora porque eu não uso muito, porém é mais fácil, sabe, porque fica entrando em pastas. Aí esse daqui eu vou deixar fora. Deixa eu ver qual mais tem nessa parte. Acho que aqui agora nenhum. YouTube, não, não, não. Instagram também vou deixar fora porque eu uso bastante mesmo, então eu quero que ele fique fora. Ah, o Pinterest eu vou deixar aqui, não tinha visto. É, deixa eu ver mais pra cá. Esses não. Ah, e o TikTok. Eu acho que de rede social é isso, basicamente. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui pra ver se eu não estou, né, me enganando. Não, gente. Então assim ficou a primeira pastinha. E aí agora eu vou mudar o nome, que eu vou colocar redes sociais. Vamos ver se eu coloco algum... Eu quero algum desenho daqui mesmo. Mas acho que não vai ter nenhum bonitinho. Ah, vou colocar assim, acho que vai ficar legal, uma vibe. E ficou assim o nome, redes sociais. É, eu não sei se eu gostei muito porque eu acho que os dois S eles ficou meio que grudados, então tá me incomodando, mas depois eu vejo se eu mudo. E eu tinha esquecido, ó, esse zoom eu também vou colocar aqui. Agora eu vou fazer uma pasta de editor. Então aqui já tem o Lightroom, o InShot aqui também. Eu vou colocar tanto pra quando eu edito vídeo, quanto pra foto, porque aí só fica uma pasta. Daqui mais qual que eu tenho. O Eyebrush também é edição. Aqui não, 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 nenhum. Aqui também não. Aqui temos o PixArt, que também é. Aí eu vou colocar aqui. Aí aqui eu já vi que também tem o Facetune, que também é de edição. Aí aqui também tem o Piquenique, que também é de edição. E por último, não, aqui tem o Focus também. Agora eu preciso ver na última página pra ver se tem mais algum. Ah, Visco, nossa, Visco, Prequel ainda. Nossa, tem bastante aplicativo, a gente nem imaginava. Aí agora o Prequel. E vou ver na última paginazinha, porque eu acho que eu tenho aqui o Canva. Cadê? Opa, coloquei no lugar errado. Volta que você não é aí não, meu querido. Aí ficou assim. Aí agora eu vou lá pro último, que tem esse daqui, o Fonto. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo mostrando detalhadamente cada aplicativo, porque eu abaixei novos também. Já peguei todos os aplicativos de foto, eu acho. Então agora eu vou editar o nome, que aí eu vou colocar assim, edição. E eu acho que eu vou colocar a estrelinha também, pra não ficar vários diferentes. Se bem que eu quero uma vibe mais verdezinho, assim. Então eu acho que eu vou colocar tipo uma plantinha. Gente, eu acho que eu vou deixar essa florzinha mesmo, por enquanto. Depois eu vejo direito essa coisa de nome. E aí agora eu vou fazer um de assistir vídeo, eu acho. Que aí vai ter o Prime, a Netflix. Eu dou o Primer, a Netflix. Nem sei se eu tenho muito mais disso, eu acho que não. É, acho que vai ser esse daí por enquanto. Aí agora eu vou fazer um de comprinhas. E eu acho que, por enquanto, nesse é só isso. Ah, de rede social eu também vou colocar o Lomotif lá. Não é... Não uso como é de social, né? Às vezes quando eu quero fazer, mas eu vou deixar aqui. E esse Send Nery aqui, eu não sei se eu coloco em edição ou não, porque não faz sentido. Eu vou colocar aqui junto, aí eu coloco um outra coisa. Esse daqui, gente, esse Classroom, eu vou excluir porque eu já terminei a escola. Então eu até esqueci de tirar ele. Aí eu vou excluir ele porque eu não vou usar. Aí o FaceTime eu também vou remover aqui da tela de início. O Telefone e Mensagens eu vou levar pra cá, ó. Pra essa pastinha aqui. Que depois ali eu arrumo direitinho. Não sei como que eu vou fazer, mas por enquanto vai ficar ali. Aí agora eu vou fazer... Esse livro aqui eu vou tirar da tela de início. Aí agora eu vou fazer um de jogos, ó. Então ficou assim. Aí essa daqui eu vou mudar também o nome pra comprinhas. Ah, vou pôr um cacto, gente. Gostei de como ficou. É, esse daqui eu vou deixar... Acho que eu vou colocar só um emojizinho neles mesmo, assim. Tipo um amarelo. E aí depois eu penso no nome que eu deixo. Se eu vou colocar mais alguma coisa aqui. Então eu vou dando uma editada aqui rapidinho. Pra não ficar um vídeo longo. E aí vocês vão acompanhando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou deixar por enquanto assim. É, agora acabou todos os aplicativos. Aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Então agora, gente, eu vou ir lá no Pinterest, que ele tá aqui nas redes sociais. E vou procurar os alpapers que eu vou colocar aqui também. E vou procurar os alpapers que eu vou colocar aqui também. Eu vou colocar só três aqui do lado. Tipo uns quadradinhos que eu acho que vai ficar legal. E as pastas do lado esquerdo, não, direito no caso. Eu acho que é o direito que vocês estão vendo. Mas vocês vão entender. Vou mudar também essa tela, porque eu não gostei. Vou colocar uma aqui diferente. Então eu vou lá no Pinterest e vou deixar atrás dos alpapers que eu quero. Bom, depois de ter escolhido todos os alpapers direitinho. Então agora eu vou criar esses Whidsmith, esses... Essas fotinhos, né? Que eu vou colocar. Só que antes eu vou dar uma organizada nessa página. Porque eu não uso muito ela assim. Então eu quero colocar algumas outras coisas. Por exemplo, essa daqui, essa frase eu não quero. Eu quero deixar outra coisa personalizada. Esse daqui eu também não quero. Esse daqui de rede social eu também não uso, não. Não me importo muito. Esse daqui vai mudando, gente. Então eu não sei se eu deixo. Eu acho que eu vou deixar, não. Vou criar outro. Então por enquanto eu vou excluir esse. Por enquanto vai ficar esses daqui. Depois eu vejo direitinho o que eu vou fazer. Então por enquanto ficou assim. Agora eu acho que eu vou criar os Whidsmiths. E eu já mostro pra vocês tudo. Porque isso daí eu já mostrei no outro vídeo. Então se vocês quiserem ver, eu deixo aí nos cards. Como que faz direitinho. Bom, gente. Esse álbum que eu escolhi pra tela de início. Eu achei ele bem bonito. Porque tem várias outras fotos. E assim, logo que a gente entra. Essa ficou, né? A primeira página que eu deixei os aplicativos que já vêm no celular. E que eu uso também. Que é o Alpapestory, o tradutor, o relógio. Enfim. Se vocês quiserem, como eu falei. Eu posso mostrar melhor pra vocês os aplicativos. E aí aqui ficou esses Alpapers. Então conforme eu for enjoando, eu vou mudando. Por enquanto eu vou deixar esse. Porque eu amei demais, demais, demais. E aqui ficou a parte principal. Como vocês podem ver, a tela de fundo. Eu escolhi tipo um mármore assim, esverdeado. Que eu achei incrivelmente lindo. Achei perfeito. Não é uma coisa, tipo assim, que chama muita atenção. Que tem muito detalhe. Então ficou bem basiquinho o fundo. Aí aqui ficou, né? Esses três Alpapers que eu escolhi. O da água. O da girafinha. Esse da gominha. Eu achei... Ai, gente. Nossa, tá incrivelmente lindo. E aí aqui ficou as pastas organizadas. A primeira eu deixei as redes sociais. Né? Ó. Todas aqui. E eu queria falar pra vocês que eu tirei. Eu decidi tirar o emoji. Eu deixei, tipo, esses asterísticos. Porque eu achei que ficou mais bonitinho. Aí aqui a pasta tá de edição. Aqui ficou a pasta de jogos. Aqui ficou a pasta de comprinhas. Aí aqui tem os aleatórios. Mas são, tipo, aleatórios que eu uso. Aí aqui tem a do YouTube. Aqui ficou o fit, assim, né? Aí aqui tem o Instagram. O WhatsApp e o Américo. Que são, acho que, os que eu mais uso, assim. Não sei. Pode ser que conforme eu for vendo minha necessidade, eu tiro alguns da pasta. Não sei. Mas vai ficar sim, porque eu gostei bastante de como ficou. E aí aqui embaixo tem os normais. Eu não alterei nada. Que é a configuração, câmera, Gmail e o Safari. E aí pra cá é a biblioteca. Daqui eu não sei nem se tem como editar, mas também não mexi nada. E nesse aqui também só ficou esses três que eu mostrei pra vocês. Eu ia colocar a Alpeper, gente. Mas eu acho que nem compensa, porque eu nem entro nessa página. Realmente, tipo, essas duas aqui. E ficou muito melhor agora pra me mexer. Pra achar os aplicativos. Não tem que ficar procurando um monte. Então, ficou basicamente assim. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Essa foi a organização do meu celular. Eu amei como ficou. Eu achei que ficou muito bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado de ver. Comentem aqui como você faria. Que cor você usaria. Quais Alpepers você colocaria também. Então, é isso. Não esqueça de deixar muito like. Porque se eu ver que vocês realmente gostam. Eu posso trazer mais vezes. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho. Porque estamos com a meta de bater 5 mil. E me sigam nas minhas redes sociais. Como você tá passando aqui na tela. Ok? Lembrando que eu estou transformando o meu quarto. Então, né? Se vocês quiserem acompanhar essa saga. Fiquem aí no canal. Que eu prometo que vai estar incrível os próximos vídeos. E é isso. Super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.